O corpo do Major Glaucio Rodrigues Rafael Rezende, de 45 anos, foi velado na manhã dessa segunda-feira, dia 20, em Arco Verde. O Major foi morto numa ação criminosa na localidade do Carneiro, distrito de Buíque, no Agreste, Pernambucano. Glaucio era muito querido em Arco Verde e região, e no momento atuava como subcomandante da Companhia de Polícia Militar em Belém do São Francisco. Após se dirigir ao local em busca de uma motocicleta roubada, Glaucio foi alvejado pelos criminosos que roubaram a moto. A polícia militar emitiu uma nota de pesar pela morte do Major, o classificando como guerreiro incansável na batalha diária em defesa da sociedade em seus 25 anos na corporação. O corpo foi levado para o sepultamento na cidade de Custódia, terra natal de Glaucio, que deixa esposa e três filhos, de 16, 12 e 6 anos de idade. Nossos sentimentos a toda a família e aos colegas de profissão pela perca irreparável. Nossos sentimentos a toda a família e aos colegas de profissão pelaagogia pode forçar sequência daобыля mistakes, Nossos sentimentos a que eu kescadna a família e os colegas deluses com tele Olá!